O brilho nos olhos reflete o amor que carrega no peito. E por falar em amor, isso é o que não falta na rotina deste servidor. Sabe de onde vem tanto carinho? É vocês, é os alunos todos aqui que me fazem me sentir bem, viu? O pessoal tá sempre de bom humor comigo aí, sempre me tratando. Olha, se eu levar tudo bem, tu vem me apertar a mão, me dá um abraço, outro vem conversar e assim vai. Há um ano e meio, os corredores do restaurante universitário se tornaram uma espécie de segunda casa para seu Ademar. Eu passo a maior parte da vida aqui dentro, mas pra mim é compensador. Pra mim é muito bom, tanto que quando a gente pega férias ou tem um feriado meio prolongado, a gente acha falta. Eu cheguei já a sonhar que tava aqui dentro quando eu tava de fora. Eu trabalhar no meio dos jovens, pra mim é muito bom. É bom demais. E um amigo meu já faz bem de coração também. E assim eu levo a minha vida. Essa é uma das cenas que se repete todos os dias aqui no restaurante universitário. O seu Ademar, sempre com um sorriso no rosto e um bom dia, boa tarde, pra receber os alunos. E olha, pode acreditar, gestos simples como esse fazem toda a diferença tanto pra ele quanto pros alunos. Em pouco tempo, seu Ademar conquistou o apreço dos colegas pelo bom humor e pela parceria. Características que fazem toda a diferença no ambiente de trabalho. Ele é muito querido, trabalhador, bem eficiente. É um bom colega, então? É, ótimo colega. Uma pessoa muito leve, uma pessoa muito querida, traz um bom ânimo pra nós. É bom conviver com ele, é uma pessoa leve, né? Obrigado. Um paz, meu querido. É com essa leveza que, de segunda a sábado, o servidor recebe os alunos na portaria do restaurante. Alguns deles garantem. Até melhor o almoço. Ah, melhor o almoço, com certeza. Ele é um dos funcionários mais educados e mais simpáticos que o RU tem. Como eu sempre falo pra gurizada, ele alegra o dia de qualquer um, né? O cara vem triste, vem cansado da aula. E ele é um cara que tem motiva, que detrás felicidade. É muito bom ter gente assim, trabalhando no RU. É, sempre um bom dia, uma boa noite, né? De manhã eu não vejo muito ele aqui, mas de tarde, tá sempre presente, né? Quando ele não tá aqui, faz falta. E é dessa convivência com os alunos de idades diferentes que nascem lições valiosas. É uma troca maravilhosa. É um pessoal assim, ó, 100%. Tem alunos já que quando eu já tava aqui, já tava indo embora. Eles vieram me dar um abraço, até correu uma lágrima, correu. E a gente tem muito rosto que a gente não esquece, né? E olha, um ano e meio pode até parecer pouco tempo pra falar com certeza e convicção. Mas seu Adhemar garante. Aos 62 anos, ele está em casa. Eu não quero sair. Eu quero ficar aqui. Aqui é o meu local. Acho que eu me achei. Eu me achei num trabalho certo pra mim agora. E por eu me sentir bem no meio de vocês. Aqui, ó. É porque eu tô no meio de vocês, vocês me dão também. Eu me sinto super bem com isso. Pra mim é bom demais. Obrigado, guys.